O primeiro de maio é o significado das centrais sindicais com promoção exclusiva da BFM, é o maior primeiro de maio do mundo, com a maior rádio do Brasil, os maiores artistas, Eduardo Costa comigo, tudo bem, Eduardo? E a melhor apresentadora, tudo bem? Olha, a Catarina, obrigada. Pelo menos a mais bonita, né? Obrigada, Eduardo. Seguinte, hoje tem aproximadamente aqui um milhão e meio de pessoas. Qual que é a importância do Eduardo Costa, adotadamente nessa proporção, para o trabalhador? Olha, eu conto ao trabalhador, estou aqui cumprindo meu papel, né? Participando dessa festa, né? Hoje é o dia do trabalhador e o dia mundial dos proibentes pelo Brasil, por gentil. O primeiro nacional, muito bom. Muito bom e outro bom. Eu fico feliz por vários motivos. Primeiro por estar trazendo alegria para mais de um milhão de pessoas que estão nos assistindo, que vêm para nos ouvir hoje, e também por fazer parte dessa tarde maravilhosa que faz parte da minha vida, do meu trabalho. A Tupi FM, de fato, é o divisor de águas na minha carreira, né? Eu já era sucesso pelo Brasil, mas quando eu comecei a tocar na Tupi FM, minha carreira se ficou grande, se agradeceu. E quando eu vim participar dessa festa, eu vim também em forma de agradecimento a todos da Tupi FM, e vocês todos que fazem o meu Eduardo Costa, o sucesso. Gente, quem agradece? Claro, porque essa festa, você trabalha há muitos anos com a música, é vocacionado para isso, ninguém acontece. Mas se você não fosse o meu Eduardo, você seria... Eu sou pedreiro bom, eu sou minha mulher, não sou bom. Bom, né? É. Eu sou mecânico, também bom. E ladrão de chão de carro, às vezes eu sou... Muito bom, então, Eduardo. Já que a gente está brincando, se é uma brincadeira rolando a hora de beber nos últimos dias, o resultado é hoje. A resposta mais criativa é valendo o carro. Eu quero saber se você ganharia. Responde para mim, qual o animal que mais trabalha no mundo, na sua opinião? Vai, pelo pelo tamanho, pela força, pela habilidade... Olha, eu acho que o animal que mais trabalha no mundo é o urugu. O urugu é uma ave, né? É uma ave animal, por quê? O medo tem que descobrir onde é que está o urugu. Tem que sobrevoar para caçar o raio da bomba. Sim. Achou, desce o urugu lá. Desce o urugu para comer primeiro. E aí, é destraçar o negócio, e aí apresenta o urugu. Então, quer dizer, ele tem que... É um trabalho para comer, então, ele tem um trabalho violento. Se não morrer, eu tenho que torcer para alguém morrer. É verdade. É igual a dor de funerária, tipo assim. O senhor me perdoa, mas amara que morro, fulando aí. E eu acho que o humor é mais ou menos assim. Eu tenho que acertar alguém morrer e não ir trabalhar. É o que eu tenho para ir embora nessas horas. Se você tivesse participado, eu acho que a sua resposta é a mesenha. Com certeza, a mais criativa. Galera, estamos na TVPT, a gente que agradece a presença. O Eduardo sempre está com a gente, o Eduardo é um dos momentos mais importantes da TVPT, ele está com a gente. Então, em nome de todos, obrigada por você. A verdade é você, que está bem, soltante, fã, você sabe, adoro você, acho você uma apresentadora linda, uma ótima radialista e muito carismático, parabéns. O seu cara não nos ouça. Tudo bem, ele só vai assistir, não tem problema. Valeu, M, beijo da puta, tchau.